Olá, muito boa tarde! Hoje é quarta-feira de cinzas, 1º de março. Carnaval acabou, né? É hora de voltar à ativa. Mas antes, vamos relembrar um pouco a história. Em 1º de março de 1870, terminava a Guerra do Paraguai com vitória da Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. E aqui na Band Vale, a notícia não para, muita prestação de serviço e utilidade pública. A partir de agora, pra você, o Band Cidade já está no ar. Feliz Ano Novo, é isso mesmo. Se o ano só começa depois do Carnaval, sejam bem-vindos a 2017. Acabou a folia, quarta-feira de cinzas é dia de colocar as malas no carro e pôr o pé na estrada. E as rodovias que cortam a região devem apresentar movimento bastante intenso durante todo o dia de hoje, principalmente agora à tarde. E quem saiu cedo não enfrentou problemas, não. Somente a dura realidade de ter que tirar a fantasia e voltar a trabalhar. Pra muita gente, a rotina pós-carnaval voltou ao normal hoje e depois do meio-dia. E pra aproveitar a viagem ao máximo, retornar na quarta-feira de manhã foi uma boa opção para o Mauro e a família. Eles passaram os quatro dias de folia em São Sebastião e nesta manhã encontraram um movimento tranquilo na rodovia dos Tamoios, bem diferente da ida. Durante todo o feriado, a expectativa era de mais de 200 mil veículos circulando pela estrada. Pra irmos, nós pegamos um pouquinho de trânsito, mas não foi muito, né? Fluía, parava um pouquinho, mas deu pra descer legal. Foi tranquilo. Pra volta já foi bem melhor, porque nós optamos por vir de manhã, já pensando que talvez teria trânsito à noite, nós íamos na parte da manhã, que seria bem melhor, né? Realmente está fluindo muito bem. Na rodovia Oswaldo Cruz, movimento acima do normal pra quem seguiu o sentido Taubaté. Pontos de lentidão apenas no trecho de serra. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, fluxo intenso também para o motorista que decidiu descer a serra, mas sem registro de congestionamento. Nesta quarta-feira, o movimento não é tão grande, porque a maioria das pessoas que viajaram decidiu voltar pra casa ontem, entre quatro da tarde e oito da noite. Mas, pra quem ainda vai pegar a estrada, a Polícia Rodoviária Federal tem algumas recomendações. Procurar descansar bastante, não consumir bebida alcoólica e prestar bastante atenção na sinalização da rodovia, que a cada trecho tenha velocidade específica pra aquele trecho, pra que ele não exceda. Ainda de acordo com a polícia, até o momento foram registrados menos acidentes se comparado com o feriado do ano passado. O balanço oficial ainda será divulgado, mas, por outro lado, o número de imprudências aumentou, como ultrapassagens em locais proibidos, motoristas trafegando pelo acostamento e excesso de velocidade. Vale lembrar que as multas estão mais caras desde novembro do ano passado. E ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas morreram na região em acidentes registrados durante o feriado. E nesta manhã, uma carreta de pequeno porte tombou no trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista perdeu o controle do veículo no quilômetro 88. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Devido ao excesso de carros, o trânsito está lento no local e exige paciência do motorista. Já a travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela está demorando cerca de 30 minutos nos dois sentidos. Olha, pela tradição católica, a quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, período de preparação para a Páscoa. Uma missa no Santuário Nacional de Aparecida abriu hoje de manhã oficialmente a época de conversão e reflexão. Também hoje, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lança oficialmente a Campanha da Fraternidade. A defesa dos biomas brasileiros é o tema deste ano. O objetivo é alertar e conscientizar sobre a importância da defesa do meio ambiente. A Amazônia na região norte, a Caatinga e o Cerrado no nordeste, a Mata Atlântica na região sudeste do país, os Pampas do Rio Grande do Sul e o Pantanal Mato Grossense estão no foco da campanha que será realizada pela Igreja Católica nos próximos 40 dias em todo o Brasil. A reportagem sobre o início da quaresma e da campanha da fraternidade no Santuário Nacional hoje cedo você confere logo mais no Bande Cidade 2ª edição, que começa às 10h para 7h da noite. Você vai ver a seguir. Vamos mostrar como foi o último dia de carnaval na região. No litoral norte teve o tradicional banho da Doroteia, lá em Ilhabela. O Bande Cidade volta já já, agora, meio-dia e 59h. O Bande Cidade volta já já, agora, meio-dia e 59h.